Vamos, Leandro. Vem aqui. Está na hora do seu remédio. Ai, mamãe, eu não quero beber. Remédio é muito ruim. É, cara. Você precisa tomar o remédio pra ficar bom. Senão você vai tomar uma injeção. Injeção dói. Mas, mãe, ele amarga. Eu não gosto. Eu fico com vontade de vomitar, mamãe. Eu não quero. Oh, e se continuar com essa palhaçada? Tu vai tomar uma chinelada. Tá. Mamãe, então tá bom. Assim eu bebo. Toma logo esse remédio. Ah, é, cara. Mamãe, até que não era tão ruim. Hum, bom. Mamãe, a senhora sabe o que um prédio falou pro outro prédio? Lá vem ele. Eu não sei o que um prédio falou pro outro. Ah, ele falou assim, ó. Você tem um andar lindo. Nossa, mamãe. O médico mandou tomar esse, essa água com sal e vinagre, mas é horrível. Que isso, filho? Pra que você tomou água, sal e vinagre? Ah, ué. É pra temperar o peru pro Natal. Mamãe, perguntaram ao Papai Noel se ele rói unha. Foi, filho. E o que foi que ele respondeu? Rô, 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 rô. Mamãe, eu fiz um desenho muito lindo da senhora hoje lá na escola, meu amor. Ah, que lindo, meu bebezinho. Eu quero ver. Calma, mamãe. Olha aí. Deixa a mamãe ver. Mamãezinha, a senhora gostou? Eu gostei. Mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Ah, é claro que você pode, mas faça rápido porque eu estou ocupada. O Pinto e a Pinta foram ao cinema. Quem pagou a entrada do cinema? Olha, meu filho, eu ainda sou uma mulher à moda antiga. Com certeza foi o Pinto. Ele é o homem da relação, não é? Ah, mamãe, a senhora errou. Quem pagou a entrada foi a Pinta. Porque o Pinto estava duro. Mamãe, eu estou muito triste. O meu amigo Pinduca, ele morreu. Mas, filho, que tristeza. Ele morreu de quê? Ah, mamãe, ele morreu de latinha. Latinha. Latinha? É, mamãe, ele entrou no mar achando que não tinha tubarão. Mas latinha. Latinha. É, mãe, você pode me emprestar de alguma coisa? Olha só, eu te empresto meu relógio. Não te empresto, é mesmo? Aí, eu vou chamar a mamãe. Mas, mãe, o Léo não quer me emprestar, eu me entendo. Olha só, você não vai emprestar nada para o seu irmão, não? Aqui, vou dar tudo para ele. Biscoito, bala, perdeu. Chega! Você tem que aprender. Toma, meu irmãozinho querido. Eu vou te dar, você mesmo, meu querido. Toma meu carrinho, toma meu taizinho, toma minha garrafinha para tu beber, Toma meu telefone. Tudo para você, tá bom? Irmãozinho, olha o que eu achei. Isso é uma vassoura voadora que alguma bruxa perdeu. Ela voa de verdade. Ah, sai para lá, cara. Tem gente ser mentiroso. Não existe vassoura voadora, não. Ela voa, sim, e eu vou te provar agora. Então, mostra aí. Meu, seu bobão, eu estou voando. Eu estou voando. Nossa, você voou. Caramba, a vassoura é encantada.